Meu tigre convida a bailar, hoje toda a beleza é um caso de amor A cidade inteira a seus pés, exaltando seu valor Meu tigre convida a bailar, hoje toda a beleza é um caso de amor A cidade inteira a seus pés, exaltando seu valor Ô majestades, ô majestades do samba e do meu pavilhão No manto sagrado carregam a emoção